Estamos aqui na Interestadual 20, Texas Vou baixar essa música aqui Rapaz, eu gosto aqui do Texas Não sei, eu me sinto bem aqui Ué, que terror, né? Tô numa área de descanso Essa área aqui chama piquenique área Área de piquenique Aí eu parei pra fazer os 30 minutos obrigatórios E dar uma olhada nas correntes aí E dar um reaperto Aí tava pensando aqui comigo Tem gente Tem gente que não é feliz Eu fico pensando assim Putz, cara Tem gente que trabalha com aquilo que não gosta Deve ser horrível, né Felicidade é É um negócio tão Tão simples Não precisa ter tanto dinheiro Tem gente que é tão pobre Tão pobre Que a coisa que ele mais tem é dinheiro Ai, não precisa de muita coisa pra ser feliz Só precisa fazer aquilo que gosta Não, não é? Mas vamos Vou levar vocês ali fora pra olhar a carga comigo Pra gente dar uma analisada Ver como é que tá as coisas Tem um carinha ali parando pra dar um rolê com o cachorrinho dele O cara tinha me falado que não precisava botar essa cinta aqui em cima não Mas eu falei o que? Esse negócio balança pra caramba Chama Light... Como é que é o nome disso? É... Light Plants Traduzindo Planta de luz Não faz sentido, né? Não faz sentido, cara Até que Planta de luz Não parece uma planta As lâmpidas até que parecem Mas vai saber Eu sempre quando paro Eu checo o aperto das correntes Tá apertada Eu nunca carreguei isso Primeira vez que eu tô carregando isso O negócio com os pneus é Cinco Olha os cataventos aí Isso aí parece que é só de enfeite, cara É só de enfeite Cegoinhona ali Deu problema Que ela tem um guincho ali na frente dela Ei, Texas Velho, menina Olha o grito isso aí Fazer uns 30 minutos aqui E comer alguma coisa Vou parar mais tarde pra tomar meu banho Aí eu faço um rango decente Vou plantar vocês aqui Ó Aqui é a Lebra Semana foi corrida Fui pra Califórnia Voltei Fui pra Califórnia de novo Voltei Fui pra Califórnia de novo Voltei Queria me mandar de novo ontem Falei Nossa, tá doido Eu gosto de ir pra Califórnia Mas eu gosto de chegar lá e já vazar de lá Da linha Ficar entrando lá toda hora não é bom não Uma A velocidade lá é horrível Você fica estressado lá Não anda Né Esse é o principal motivo Outra O que? A principal é a velocidade Que me deixa intrigado Não gosto de lá Olha o tiozinho Olha o cachorrinho dele ali Ai ai Temperatura agradável aqui Deve estar uns 26, 27 graus Vamos que vamos Aguarde cenas dos próximos capítulos Tchau 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 Se inscreva no canal. E aí, galerinha, chegamos, chegamos, do lado esquerdo é o México, estamos na fronteira, aí vocês podem ver o muro. O muro que divide o México dos Estados Unidos, estamos no Arizona. O muro que divide o México dos Estados Unidos. É, vou ver se é ali dentro que eu tenho que ir, mas está aí o muro que divide o México dos Estados Unidos. Do outro lado do muro, o México. Já falo com vocês. Vamos subir e voltar ali, porque eu acho que é ali em cima, onde a gente vai. De um lado do Arizona, do outro do México. Tá bom, GPS, cala a boca. Eu não sei o que a gente pode carregar aqui, cara. Não sei o que é que se pode carregar aqui. Na fronteira? Só se for alguma maquinária, alguma coisa. Não sei o que foi. Vamos lá, viu, kikié. Vamos lá, mais pra frente. Vamos lá. 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 Galera! 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 Paradimes Elysium The fields awake you Enter the afterlight Everybody goes and blithes To dwell in shadows A hundred in the night Taken to the gallows If you find yourself alone Do not be troubled If you are in Elysium Do you dare to fall? To fall? Do you dare to fall? Elysium descend upon her Palace of paradise Paradise is on the fields awake you Enter the afterlight Fala comigo, galeria! Fala comigo, galeria! E aí? Tô lendo agora porque eu parei aqui Depois a gente vai ali Vou entrar ali dentro e mostrar pra vocês O segundo maior troco-stop aqui da América Kenley Tem vídeo no canal aí falando dele São seis e vinte e três Graças a Deus cheguei aqui Parei agora Aí tô lendo os comentários aqui, véi Tem o Diego Tavares aí E aí mandou Minha reação à tua queda tá nesse vídeo E mandou um vídeo pra me ver Olha só, galera O vídeo que ele mandou ver Tá com pau, nois? Chega, que caralho Tá com pau, nois? Vou ver Eu viagem lendo os comentários Vou ler mais algumas aqui Pra vocês verem Ai, meu Deus Mas não tive Ô, cara Não tive nada Sabe o que é nada? Não tive nada Levantei ligeiro mesmo E a vergonha? E a vergonha? Sorte que, rapaz, não tinha ninguém olhando Talvez tinha umas câmeras lá, né? Se o segurança estivesse na hora assistindo É capaz de ver Mas se não tiver, já era Passou O Edilson aqui Edilson H&M, filho disso A melhor parte Foi ver tu levantar rapidinho Como se nada tivesse acontecido Ó, o outro Luiz Luiz, assim, ele é mandando eu tirar a cadeira ali A cadeira do carona ali Pra botar o banheiro ali Pra ficar Não, moço O banheiro fica embaixo da cama ali Ninguém vê O outro aqui É o Marcos Madeira Pense num caba ligeiro Mas é, galera Vamos Eu vou botar a minha bota aqui agora Que eu tô só de meia Né? E aí Vamos acelerar Vamos lá pra dentro lá Que eu vou comer alguma coisa E vou mostrar pra vocês o Kenley Bacana o Troc Stop Aguarde cenas Do próximos capítulos É nóis Pense num caba ligeiro Vamos lá Vamos lá Tá vendo, ele é um colchão de solteiro, tá vendo que a gente tem lá? As buzinas 142 As buzinas Isso aqui é a área dos flatbeds As correntes, cinta que a gente usa Isso aqui é pra gente proteger as bobinas Põe a parafusadeira aqui e enrola a cinta E a parte de iluminação Mas foi óbviva Você pode saber se o que a gente tem a segurança do Ohio e segurança ou segurança Ou seja, o que a gente tem a segurança Mas não tem que decidir A gente tem que fazer A gente tem que fazer A gente tem que fazer Volvão Prontinho galera Feijãozinho, arroz Do Taco Bell Comida mexicana Nada a ver com o nosso feijão Nosso arroz, mas dá pra enganar Vamos ali agora descansar que eu tô cansado Descansar que eu estou cansado Um dia 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 Vou mostrar pra vocês um negócio aqui antes, no caminhão no verão, quando entra a mosca dentro do caminhão, de vez em quando, quando você abre a janela, entrou a mosca, que enche o saco, difícil de matar. Os caras inventaram uma arma pra matar a mosca. Olha lá, ela dá um tiro de pressão e sai uma bolinha que mata a mosca. Tem uma televisão aqui fazendo a demonstração. Aqui é o cartucho, tá vendo? Sal. Só que parece que funcionou, porque todo mundo comprou, não tem mais nenhuma. Olha lá. Pra matar a mosca. Pra matar a mosca. Tchau. 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 O que é isso? Even on the lower deck O que é isso?